Na mesa que bebe o mará, na eba que o coça lisa na ansega Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer Na mesa que bebe o mará, na eba que o coça lisa na ansega Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer Na bebe na kina zela, unakai eba e telo Na pota bola na bebo sato, na kumisio na voteba Na pota bola na bebo sato, na eba que o coça lisa na ansega Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer Pô e a saritza bem a bonita, por a luta que bebo se caer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL